Acho que esse aqui do SI não foi Fala galera do corte Beleza? Beleza! 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 O Viela Turbo vai mostrar para vocês Alguns motivos para você ter um Toyota Supra brasileiro É, 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 é de Supra? Não, é de Toyota, baby Mas antes de começar, já vai dando aquela voadu Oh, na moral Esse carro aí, porra Pena que tá uma pau de up, né Mas é mó da hora É mó da hora, mano Tá começando a ficar frio pra caralho Essa porra aí, mano, pelo amor de Deus Tá começando, tá começando Porra, aqui em casa faz um frio da desgraça Pau! 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 Este projeto de Supra tem a rotação de uma moto de corrida E o torque de uma maquininha de dentista Pelo barulho do motor, você acha que está a 300 por hora Mas no painel ainda não passou de 60 Alguém escorregou o brai Fala, Geph, tu feliz ao com as laivai na casa nova Maior satisfação, parabéns Pau, salai Satisfação, não é, você? Motor VTEC Motor VTEC Aqui está um carro com motor Que gira mais que a pomba gira Vai ter que roucando Não, vai ter que roucando a onda da Ford Feito para os cupim de ferro Acelerar até falar que chega Dentro do capu do Civic Você pode procurar o torque o dia inteiro que não vai achar Em uma bicicleta de criança Vem mais torque no dinamômetro Que um motor vetreto Ronquinhos, carros curtidos Alguém, alguém, o rebol Valeu a cura Mais um mês aqui Obrigada Só estouraram Ai, que delícia Uma coisa que não podemos negar É que o Civicão Tem um ronco mais bonito que Fiat Uno Com escapamento furado Seus vizinhos vão amar esse carro Gritando mais que as trombetas do inferno No fim dos tempos Seja para derrubar um túnel no corte Ou para pegar o contato das novinhas na saída da escola Com o motor VTEC embaixo do capô Com o motor VTEC embaixo do capô E o câmbio manual que mais sofre na história automotiva Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Supra Brasileiro Para quem gosta de esportivos japoneses E ainda não tem umião para comprar o Supra Meu Deus, olha o valor do Supra Aqui está a solução para você O Civic é o mais próximo de um JDM brasileiro esportivo E o preço Caralho, mano Eu não dá para acreditar também Não dá para acreditar Assim Não dá para acreditar Um carro desse Era para estar 60 mil no máximo E o preço Eu não acredito O que está acontecendo, velho? Tudo isso? É não está fácil para ninguém mesmo A solução vai ser aquele Se não dá massa com aerofólio E aí, gostou desta tranqueira? Eu sei que durou menos que o torque do VTEC Depois da arrancada Mas provavelmente hoje Vamos nesse vai VTEC Obrigado.